Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Agora eu quero reforçar sobre esse símbolo que aparece aí no canto direito da sua tela. Você vai pegar seu celular, apontar para ele para conhecer. E se puder ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu faço parte, venha fazer parte você também. Agora chegou a hora daquele quadro que eu amo de paixão e o quente. Nesse quadro conhecemos um pouco mais da nossa igreja e daquilo que é colocado como norte, para que possamos buscar e seguir nossa caminhada espiritual. Então vamos conferir? Hoje nós vamos conversar no YouCat com o diácono Henrique Zanola. Diácono Henrique, bem-vindo ao Manhã da Piedade. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Moninha. Bom dia. Bom dia a todos que estão neste momento nos assistindo. A alegria é toda minha. É um prazer muito grande estar aqui com você neste quadro muito, mas muito importante mesmo para a vivência da nossa fé, do nosso necessário aprofundamento. É verdade. É tão importante porque a gente traz essa linguagem que o YouCat nos coloca, não é, Diácono? Uma linguagem simples, acessível a todas as pessoas que têm uma certa dificuldade de entender. E hoje nós vamos falar o que nós conhecemos sobre Deus, né? Um assunto tão vasto, tão profundo. E eu começo perguntando para o senhor, como o senhor pode reconhecer Deus com a sua razão? É um assunto extremamente complexo e o Catecismo da Igreja e também o YouCat faz um trabalho brilhante de traduzir para todos nós que somos cristãos qual o significado, por exemplo, da razão na experiência da fé. Como que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus a partir da nossa razão? O Catecismo nos ensina que nós podemos conhecer a Deus a partir de tudo aquilo que foi criado por Ele mesmo. Nós podemos, a partir do ser humano e também do mundo material, encontrar a presença de Deus. Eu aqui, por exemplo, no Santuário Basico Nossa Senhora da Piedade, com toda a sua beleza, eu posso olhar aqui para essa beleza e sair de mim no sentido de contemplar a natureza e perceber que, olha, aqui é tão bonito, a experiência aqui é tão profunda, que isso não pode ser somente uma construção do ser humano ou uma construção simplesmente evolutiva. Tem algo por trás disso. É uma frase que eu até peguei aqui, que eu achei que era fundamental que nós pudéssemos ouvi-la, de Santo Agostinho, e ele diz assim, Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu. Interroga todas essas realidades e todas elas te respondem, Olha-nos, somos belas, sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, se não o belo? Não sujeito à mudança. Então, quando nós olhamos para a natureza de uma forma geral, temos a oportunidade de contemplar o Deus ali presente. Quando nós olhamos para o ser humano, para as suas virtudes, para a mãe e o pai que cuida do seu filho, que brinca com a criança, toda essa beleza da criatura pode nos falar a respeito de Deus. E isso acontece a partir da nossa inteligência, do nosso processo racional. Eu olho e, a partir dos meus sentidos, eu coloco essa imagem dentro do meu coração e isso me gera uma contemplação. Sabe, aquele sentimento, Moninho, quando a gente olha para algo muito bonito e fala, Meu Deus, que coisa bela e tudo. E esse sentimento, ele pode nos conduzir à presença do próprio Senhor. Então, é assim que a gente, por meio da nossa razão, podemos chegar ao conhecimento de Jesus e do Deus. Que coisa mais linda. Lembrando, gente, que o diácono está na Serra da Piedade. Então, existe um delay que a minha avó sai até encontrá-lo, ele escutar e voltar. Então, vocês ficam tranquilos que está tudo certo. Diácono Henrique, a pergunta que chega para mim fala assim, Você já sentiu a existência de Deus? Mas eu queria mudar um pouco essa pergunta. Porque, muito mais do que sentir, a palavra de Deus nos pede para crer. Na medida que a gente crer, a gente vê a glória de Deus. Como que eu, então, faço esse paralelo entre sentir a existência de Deus e crer? A fé, de fato, é algo bem mais profundo. E a fé, ela se manifesta no ser humano a partir das suas realidades materiais. Eu posso, por exemplo, num momento de oração, ter uma experiência com Deus, que está lá no nível da minha alma, num nível assim, que quase que excede esse aspecto do ser humano. Mas, dessa experiência, eu posso ter um sentimento. Eu posso chorar, eu posso me alegrar. Ou também, eu posso não sentir nada. Então, de fato, o crer, a fé, é muito mais profundo do que o sentir. Tem dias que eu rezo e eu não sinto nada. Mas não quer dizer que eu não esteja na presença de Deus e que Deus não esteja ali em comunhão comigo. Então, em vários momentos, eu sinto a presença, mas em outros momentos eu não sinto, mas ainda assim eu creio que Deus está ali comigo. Creio que Deus está comigo a partir do seu cuidado. À medida que a minha vida vai se desenrolando, eu posso ir percebendo. Nossa, isso aqui foi mão de Deus. Deus foi fazendo com que a minha vida chegasse nesse ponto. Então, são várias as formas, seja pelo sentimento, seja pela própria razão, que me faz perceber, olha, Deus está agindo ali daquele jeito, isso só pode ter sido coisa de Deus. Então, é preciso parar, observar, aí a importância, por exemplo, do silêncio, de modo que a gente consiga, percebendo na sutileza dos toques de Deus, a sua presença na nossa vida. Ele sempre se faz presente. Isso é uma verdade. Em qualquer situação, seja ela de sofrimento ou de alegria, Deus está presente conosco. É muito lindo isso. E aí, quando o senhor fala que Deus sempre está presente, como saber se uma pessoa está aberta para aquilo que é verdadeiro, que é bom, que é belo? Como que a gente percebe isso? É difícil nós fazermos um julgamento dizendo assim, Deus se manifesta aqui ou acolá. Mas é muito verdade que nós, enquanto cristãos, olhamos para a vida dos santos e olhamos para tantas pessoas que convivem conosco, e nós olhamos, por exemplo, para alguma virtude desta pessoa e a gente fala, nossa, como que esta pessoa me transmite a presença de Deus? Como que Deus está ali se manifestando na vida daquela pessoa? Então, à medida que o ser humano vai se abrindo, ele começa a dar testemunho desta glória de Deus que habita nele, desta imagem e semelhança que é Ele mesmo. Por exemplo, quando a pessoa enxerga no outro a justiça, a paz, uma palavra de sabedoria, eu posso olhar para esta pessoa com essa virtude e encontrar, nossa, Deus ali se manifesta. E é um processo que eu preciso também me submeter. Lembro do princípio da minha caminhada até agora, eu tive a oportunidade de, com Deus, crescer em muita coisa, amadurecer fisicamente e também de modo espiritual. Então, eu percebo na minha vida que Deus me ajudou em diversos processos e que isso, tudo que eu colho hoje, são frutos da ação dEle. Então, esse nosso amadurecimento espiritual e físico é também sinal de que Deus está agindo em nós e que nós estamos abertos à sua ação. É profundo esse assunto, né, Diácono? O senhor vai falando, eu vou pensando, pensando. O senhor concorda com a seguinte frase? Nada vem do nada. Concordo. É uma frase muito presente na cabeça das pessoas, como um ditado popular. E é bíblica, né? No sentido de que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor saiba e permita. É o que o catecismo também ensina. Tudo parte da providência de Deus. Nada é à toa. O ser humano começa a sua vida com um sentido. Isaías, capítulo 49. Desde o ventre da mãe, o Senhor já sonhava conosco, pensava em nós. A nossa vida tem um sentido de início e de final. E durante a nossa vida, tudo passa pela permissão divina. Ainda que seja o sofrimento, ainda que seja a dificuldade, nada escapa ao senhorio do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. É difícil a gente pensar nessa realidade, sobretudo quando a gente pensa no mal. Como pensar que um Deus de misericórdia permite o mal? O catecismo não é tema, mas já finalizo com uma frase. A existência do mal presente em todo este nosso mundo é porque nós estamos num mundo que não é todo pronto. É um mundo que não está acabado. Então, tudo passa pela providência do Senhor. Nada é à toa. Já com o Henrique, chegou uma pergunta no chat aqui. Quando as pessoas se revoltam com Deus, é nesse mundo que a gente vive, que o senhor acabou de falar isso, que é um mundo que não está pronto, existe a questão do livre-arbítrio. Como lidar com isso? Uma pessoa que está dentro da minha casa, revoltada com Deus, como lidar com isso? Primeiro, tentando entender a raiz dessa revolta, tem um filósofo existencialista chamado Kierkegaard, que ele diz algo muito interessante numa obra dele chamada O Desespero Humano. Que o ser humano, quando ele não toma consciência daquilo que ele é, ele corre o risco de desesperar, de se revoltar contra os outros, contra a vida e contra o próprio Deus. E qual que é a nossa realidade? A realidade é que nós somos frágeis. A realidade é que o ser humano é finito, embora nós temos um princípio de imortalidade, que é a nossa alma, que o Senhor nos deu. Nós somos pessoas que sofrem, que sentem dor, que vão morrer. Então, essa é a realidade do ser humano. Quando a gente ignora essa realidade, e aqui eu nem estou falando de Deus ainda, quando a gente ignora que o ser humano é capaz de sofrer e de morrer, a gente corre o risco de se revoltar. É como que a pessoa estivesse renunciando àquilo que ela é. Então, é uma condição que é primordial estar ali na base. Sabe que eu sou frágil. E essa fragilidade pode ser uma ponte para me levar até o Senhor. Porque se eu me entendo frágil, pequeno, mortal, eu coloco a minha fé naquele que não tem fragilidade, naquele que é forte, naquele que é todo poderoso, que criou o céu e a terra, e que é imortal e nos promete a imortalidade que é a ressurreição. Então, é necessário fazer essa ponte. A cura para a nossa revolta, para o nosso desespero contra todos os males desta vida é entender o que nós somos. É ter a humildade de ver, é, eu não valho nada. Eu posso tropeçar aqui, me machucar e até morrer. É isso, o ser humano é este pó, que não vale nada. E aí, nessa falta de valor, entre aspas, eu tenho a oportunidade de estar com Deus, do Deus que me fez imagem e semelhança a tua e me dá a oportunidade de, com Ele, ressuscitar para uma vida nova. Jacono Henrique, é, isso passa, eu reconhecer a soberania de Deus, é, passa também pelo auto-perdão, eu me perdoar, eu quando eu reconheço a minha miséria, a minha pequenez, eu me aceito, eu me perdoo, isso também para poder reconhecer Deus como Senhor, eu preciso ter esse perdão a mim mesmo? Com certeza. É uma realidade muito necessária para muitas pessoas, talvez para todos nós. Todos os dias, a gente precisa de se perdoar por alguma coisa, né? Nós somos pessoas que, às vezes, querem ser perfeitas demais. E aí, qualquer errinho nosso, a gente se cobra além da conta, não se perdoa. E aí, a gente também chega nesses pontos extremos, onde eu não consigo perdoar a Deus e a mim mesmo por aquilo que aconteceu. Geralmente, a necessidade do perdão a si mesmo é porque a gente se mistura com essa culpa. Eu culpo a Deus pela morte de alguém? Eu me revolto comigo mesmo porque eu acho que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter agido assim e de outro jeito? A gente se cobra. Então, o caminho é a gente começar a tirar isso da nossa frente e, diante do Senhor, encontrar esse perdão. Porque o Senhor não nos condena nessas coisas. É incrível a maneira como Jesus age com as pessoas no Evangelho. É óbvio que nós temos aí um sacramento da reconciliação, um caminho de santidade, mas o Senhor sempre acolhia as pessoas ali naquele primeiro momento. Não era condenando, dizendo, ah, você fez isso ou aquilo. Ele não faz isso com ninguém. Então, aceitar o perdão é aceitar que o Senhor é misericordioso e aceita a maneira como eu estou hoje, com os meus erros, pecados e, mais ainda, com aquilo que eu acho que é errado ou que é pecado. Porque a maioria das vezes, Moninha, que as pessoas não conseguem se perdoar são por situações que não foram, na verdade, um erro ou um pecado, mas elas acham que aquilo foi um erro ou que aquilo foi um pecado. Elas têm na cabeça uma ilusão de que elas poderiam ter feito mais, poderiam ter ajudado mais aquela pessoa. Então, baseados numa ilusão, elas se cobram, elas se culpam. Então, é um caminho sem fim. Porque se o erro não existe, não é possível que eu trate aquele erro, que eu reformule, porque ele não existe. Como que eu vou refazer um erro que não existiu? Então, diante desta ilusão, a pessoa se perde. E o chamado do Senhor para nós é nos colocarmos diante dEle, acolhermos o perdão e seguir em frente. Porque a vida é assim, a gente vai aprendendo a partir do erro, a partir do perdão e caminhando, que a gente aprende a caminhar, como se diz. Ai, tão bom o nosso tempo corre, que eu ficaria a manhã inteira também com o Senhor, Diácono. Eu queria agora as suas considerações finais e que o Senhor nos abençoasse nessa manhã também. A alegria é muito grande estar aqui com vocês. Falando sobre Deus, a gente também faz essa experiência de ser preenchido pela graça dEle. Já dando início a esta bênção, eu peço que o Senhor possa derramar sobre mim, sobre você, Moninha, sobre todos nós que estamos neste momento ligados pela TV Horizonte, inspirados pelo Evangelho de hoje, que o Senhor nos permita ver por meio da nossa razão, por meio dos nossos sentidos, que Ele nos permita ver o belo, o bom e a partir das criaturas a gente tem a capacidade de contemplar a luz de Deus presente na nossa vida. De modo especial, peço por todas as pessoas que estão vivendo este desespero e esta revolta em razão do mal, em razão da perda de alguém, que Deus derrame a sua luz sobre a sua vida, te colocando de pé, abrindo os seus sentidos para a verdade e fazendo com que você possa continuar a sua caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Voltai sobre nós, Senhor, os vossos olhos, a vossa graça e derrame sobre nós a sua bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigada, Jaco, Henrique e Zanola. Seja sempre bem-vindo aqui no Manhã da Piedade, viu? Obrigado, Moninho. Uma alegria estar com vocês. Um bom programa a vocês. Um abraço. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Já, já voltamos. Um abraço.